É uma irmã, é uma magrinha, né? Piazão? Olha que eu vou entrar ali. E não, 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 não. Pois é, nem sabe o que que é. Ah, olha a mão, tem que ir pra cima. É, tem que ir pra cima. E eu chutava. É eu? Olha eu chutando a Manu pra debaixo do balcão. Não, lá é os outros dois piazão. Os outros dois piazão. Olha lá, eu cheguei, olha lá, eu cheguei na porta. E tamo aqui dentro? Eu, você vem com a sala ali, como eu entrei. Olha lá, eu vou entrar, olha lá. Aí eu chego, abre a porta. Tu não viu, você não vê tudo. Não, não vi, olha lá, olha o cara. Ah, ele já tava indo embora. Eu quero tocar essa boa comigo. Eu nem venha o meu celular. Daí eu fui olhar o cara, olha. Olha aí, tem o cara que era. Eu gostei do meu celular. Aí, tudo Where... Obrigado.